Música Hoje eu acordei mais cedo, tomei sozinho um chimarrão Deixa que venha cavaco também a lenha! Materzeit! Hoje eu vou te mostrar como você faz um chimarrão. Primeiro, uma boa erbemata. Aqui nós temos uma erbemata, que foi trocada em Orangê-holz. Artesanal. A segunda, uma boa erbemata com a mate. Leve-se à frente ao seu corpo. E dê-la muito bem para cima. Ela deve ser como uma maté de uma maté. Essa maté precisa de uma maté. Essa maté precisa de uma maté. Essa maté é uma boa qualidade de uma maté. Essa maté precisa de um pouco mais de um pouco de água. Isso tem mais de um pouco mais de água para cima. Ela deve ser adequada. Depois que a maté, você põe o seu corpo. E põe o seu corpo. E põe o seu corpo. Não para para a maté, mas para a maté. E agora, quando você põe o seu corpo, você põe o seu corpo. E põe o seu corpo. Depois, você pode colocar o seu corpo. Você põe como uma maté. Você põe o seu corpo a maté. Dessa forma, a maté. Explíquem quando você põe o seu corpo. E depois, você põe sal num topo. de bombas, em cima, e você encontra o certo lugar para a certa parte. Assim é feito, para comer. A primeira matemática, quem está preparado. E isso não é umano. Isso é preciso, para que a temperatura seja e o água flui. Há dois segredos para a matemática. Um, você não se mova como bombas, devemos manter aqui embaixo. E a segunda matemática, devemos segurar. Isso é muito importante. Isso significa, que você não deixou nada para a matemática. A matemática, tem um novo novo matemática. E eu só recomendo, você gostar mesmo, até os últimos tempos. Bom matemática! Um, um, um. 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 Legenda Adriana Zanotto